Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV, sextou, né? Com todo mundo diz, e nós já começamos na nossa roda da fofoca aqui com o Vladimir Alves, seus bochichos, boa tarde Flávia, tudo, Thiago, Thiago tá tudo, graças a Deus que hoje vai ser sexta-feira, né? Thiago Rocha aqui sabendo de tudo, ele vai contar tudo pra vocês, né? E Felipe Campos e seus bafões, hoje eu vi um bafão tão bafão, eu vi um assim que eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo de tudo aqui com a gente, nós vamos falar mais detalhadamente de a fazenda também, mas agora a gente já vai dar aí umas palinhas em relação à eliminação de ontem e do que vem por aí, porque ontem a gente ainda tava comentando que ia ser uma virada de jogo, ou saísse André e ficasse a Cariri, ou saísse a Thaís e ficasse Andréia, de qualquer maneira, inclusive porque o relógio tá andando, o reality show termina em dezembro, agora qualquer um deles vai ter que mostrar o seu jogo individualmente, isso desde que acabou o lance de equipe, a gente já vinha falando, agora que tá afunilando e vai afunilar cada vez mais, ou o pessoal trata de jogar, né? Ou todo mundo vai caindo fora, porque o público também vai ficando mais seletivo e do jeito que tá, eu não vejo, eu particularmente, nenhum candidato forte aí não, tá todo mundo com o joguinho acomodado, todo mundo planta querendo ser regada, é hora de começar a trabalhar, gente, senão vocês que vão ter que pagar cachê pra emissora, porque eles tão gastando dinheiro à toa, de verdade, né? Fala, Flávia. Vamos ficar devendo. Vamos ficar devendo. Os grupos acabaram oficialmente, mas continuam valendo. As panelinhas? É, a casa ainda tá dividida, tem equipe sol, tem equipe lua, com a saída da Andréa, a ex-equipe sofreu muito, e é aquela coisa, realmente, eu acho que, assim, com a saída da Andréa, uma pessoa que movimentava o jogo, causava, criava o que eu gosto, que é o inferno, eu acho que o negócio vai seguir um protocolo que já veio de outras edições. Eles, o pessoal de casa já tem um favorito, e aí a Ariane ganha, mas ganha por quê? O que que ela mostrou nessa edição? Não, não acho. Não sei. Acho que, né, pode pintar alguma, quem sabe, surpresinha. Eu acho que o prêmio é dela. Porque surpresa, surpresa, não acredito não, mas uma surpresinha por aí. Você acha que o prêmio é dela? Todo mundo acha, na verdade, né? E o seu olho é de crítico, então é mais afiado ainda. E aí? Ah, fiquei chateado, né, Andréa? Saiu, mas vai ficar agora um convento ali. Os monges beneditinos, entendeu? Vou ficar nessa... E é um pecado, porque o reality show, a gente quer ver o que acontece. Se tá todo mundo fazendo um joguinho e se garantindo com, eu tenho muitos seguidores, eu tenho isso, eu tenho padrinho. E aí, também, eu acho que a Record podia ver esse lance da internet. Isso a gente sempre falou, né? Porque... Porque não é uma votação espontânea, espontânea do público no geral, isso não é mesmo. Porque quando você limita, quando você não tem mais o call center, porque as pessoas liguem, porque é muito fácil, você tá no Rio, São Paulo, né, nas grandes metrópoles, você tem internet. Mas, infelizmente, nos outros lugares você não tem. Isso acaba prejudicando. A gente tem uma discussão antiga, ó, porque atrapalha, atrapalha de verdade. Olha, eu acho que durante o jogo, eles... A própria... O próprio esquema do jogo, eles escolhem um bode expiatório. Então, ou seja, a casa escolheu. Agora, eles como conseguiram colocar a Andréa pra fora. Agora, eu quero ver quem é que eles vão eleger. Porque agora... Agora, realmente, é hora de mostrar um jogo. Sim. Porque todo mundo que eles falaram... Então, assim, já foi todo mundo eliminado. Agora, eles vão ter que começar a votar entre eles. E agora, o bicho começa a pegar. É, é isso que a gente tá falando. É hora de virar, da entrada. Bom, olha, chega a informação, segundo o site G1, que a atriz Alessandra Negrini teve o celular roubado dentro de um táxi aqui no centro de São Paulo. A informação diz que a atriz Alessandra Negrini foi assaltada na noite da última terça-feira na Avenida Consolação, no centro de São Paulo. Ela tava dentro de um táxi quando o veículo foi cercado por quatro homens, sendo que um deles estava armado. O crime começou quando um deles bebeu, aliás, bateu no vidro do lado do taxista e pediu os celulares dele e da passageira, que era a atriz. Alessandra registrou o caso numa quinta-feira, ou seja, ontem, dia 7, no quarto distrito policial da Consolação, que deve investigar o caso. Aos policiais, a atriz disse que não conseguiria fazer o reconhecimento dos assaltantes e que não teve prejuízo financeiro com o ocorrido, pois conseguiu desbloquear o chip do aparelho. Outro caso foi o da cantora e atriz Cléo Pires, que fez um boletim de ocorrência na polícia de São Paulo, no último dia 16 de outubro, quando ela teve sua conta no Instagram invadida logo pela manhã, mas esse foi um caso já resolvido. Agora, o da Alessandra Negrini aconteceu na terça, ela só registrou ontem, por isso que a notícia está saindo hoje. Gente, olha, é o seguinte, tá todo mundo aí sabendo, é o assunto do dia hoje, a acusação de agressão e até de atropelamento contra o motorista de aplicativo e essa queixa é feita pelo ator Felipe Tito, que fase do Felipe Tito? Semana passada foi a história dele ter sido mordido pelo cão, ter ido parar no hospital, fez a medicação e voltou, chegou até a ser internado, ele estava de bengala agora e mesmo assim ele foi socorrer duas das pessoas que trabalham com ele, que tomaram um transporte por aplicativo aqui em São Paulo e acabaram sendo agredidas pelo motorista, mas super agredidas, soco na cara de quebrar o nariz e precisar de cirurgia, para vocês terem uma ideia, passar com o carro por cima do pé ou da perna da outra também, da outra que estava acompanhando, se eu não me engano é uma advogada e a situação bastante complicada, de fato, e ele está denunciando tudo isso, a menina está internada, outra foi medicada, mas é muito complicado, olha lá a garota na cadeira de rodas lá, porque passou com o carro em cima do pé, da perna dela, na verdade, né? Segundo a revista Quem Felipe Tito usou o web para reclamar de agressões causadas por um motorista de aplicativo no seu Instagram stories na noite de quinta, ou seja, ontem estava quente a situação, né? Ele postou vídeos explicando o caso enquanto levava uma das moças vítimas da agressão ao hospital e ele diz, eu estou com a Tati, ela está com a perna, né? Machucada. É, e eu de bengala, por conta da mordida do cachorro, levando ela para o hospital. A gente teve um problema com o motorista de aplicativo que agrediu ela, segundo palavras do Felipe Tito. Isso foi o carro que passou por cima da perna dela. A outra pessoa da equipe tomou um soco no nariz, explicou o Tito, referindo-se a uma das funcionárias de sua agência, a Titanium. As agredidas foram, segundo ele, Elaine Melo, do comercial, e Tatiana Soares, que é a advogada do escritório, e também a nossa assessora de imprensa, Jéssica Varrasquim. O Felipe ia dar uma palestra no Expo Imigrantes e, antes de começar, ele foi surpreendido com as meninas. Uma na cadeira de rodas, outra com a cara inchada, porque levou um soco, porque o motorista maluco resolveu bater nelas. E aí, por conta da amorosidade do atendimento, o próprio Felipe Tito pegou o carro dele e levou as duas para o São Luiz para serem socorridas, disse a assessora do Felipe. A quem? O cara é iraniano, nem brasileiro ele é. Ele estava dirigindo um zigue-zague e elas ficaram com medo e falaram, moço, vou dirigir mais devagar. E ele falou. Pediram para parar o carro que elas queriam descer e ele disse não. E aí elas pediram para parar, continuaram pedindo, mas elas estavam com medo, mas a advogada começou a discutir com ele, porque estavam pedindo não, estavam pedindo para descer e ele falando não, e não, e não. Aí elas ficaram com medo, a outra resolveu enfrentar. E aí foi que ele foi para cima delas, disse ainda o assessor do ator. Zelo muito pelos meus e não podia deixá-las na mão. O cara, do nada, deu uma bomba, que seria um soco, na cara de uma menina. Aí ele atropela a outra, ele viu a perna e passou por cima. Não vai ficar assim, diz o Felipe Tito. E se precisar falar do aplicativo, eu vou falar. Chega de só ficar observando as coisas erradas acontecendo, porque ele não só saiu da conduta do seu trabalho, como agrediu duas mulheres. Amanhã, que é hoje, com a ajuda do serviço de inteligência da polícia, precisam de termo para quebra de sigilo e vão encontrá-lo. E eu vou fazer questão que esse cara pague. Eu vou atualizar vocês, disse o Felipe Tito, também já atualizando o estado de saúde das duas vítimas. A Jéssica, da minha assessoria de imprensa, foi agredida com um soco no nariz e ela quebrou esse nariz. Vai ficar internada e vai fazer uma cirurgia, que está marcada para hoje. Talvez até já tenha sido feita. O Bruno Talo, nosso repórter, que estava na delegacia, já já ele atualiza isso para a gente. Aí termina o Tito dizendo, enfim, só para vocês verem a gravidade. A Tati, que teve a perna atropelada, foi só uma luxação. Nada mais grave. Amanhã vamos encontrar esse cara e vou fazer questão de mostrar. Ele pagando pelo que ele fez, encerrou absolutamente indignado o Felipe Tito e nem dava para ser diferente, né, Vlad? Não, o Brasil inteiro é indignado com essa situação. As pessoas também precisam levar em consideração, a gente não pode generalizar, foi um motorista de aplicativo. As pessoas ficam preocupadas, ah, eu não vou mais usar aplicativo. Não, ele não representa a totalidade, mas tem que responder pelos seus atos e a empresa também tem que acionar e excluir esse cidadão aí da base de dados e não trabalhar em aplicativo mais nenhum. E quem bate em um, bate em dois, bate em três, bate em quatro. Então, eu acho que acabou. Não vamos falar a questão de xenofobia, a questão de ser de outro país, nada disso. Não, não. É um dado de identificar, né, que elas tinham aí realmente. Tem oportunidade aqui no Brasil de trabalhar, como muitos pais de família, como muitos trabalham, e vai e não atende o pedido do passageiro, olha, diminua a velocidade, ele tem que diminuir. Respeitando a regra de trânsito, respeitando os limites de velocidade, diminua a velocidade, eu não estou me sentindo bem, quero descer. Ele acelera? É quase um sequestro. Ele diz que vai dirigir do jeito que ele quiser. Quando eu não concordo com o serviço, é um sequestro. Por isso que elas ficaram com medo, vai saber o que o cara ia fazer, né? Fala, tchau. Por conta de um covarde desse, duas vidas ficaram em risco e a gente não sabe mais quantas poderiam ficar, porque esse cara com fúria, ele vai acelerando, vai atropelando tudo. E assim, eu falo, gente, mas que mundo maluco é esse que a gente está vivendo? Você entra num carro para ir num compromisso, aí você não está feliz com a velocidade, a pessoa está fazendo o zigue-zague, você não está sentindo, você fala, diminui. A pessoa fala, não vou diminuir. Aí você fala, então para que eu vou descer? A pessoa, em vez de parar, ela acelera. E depois, olha as consequências, gente, a mulher toda quebrada, mulher de cadeira de rodas, saiu bem de casa 20 minutos depois. Quando você vê, está num hospital, numa cadeira de rodas, né? Antes do Felipe Campos dar a opinião dele, vamos ver o vídeo, vamos lá. Gente, seguinte, estou passando aqui por dois motivos. Primeiro, para dizer que são 8h15, meu horário, teoricamente eu estaria quase finalizando a palestra lá, porque acabaria 8h30, 15h para as 9h, mas eu acabei que não consegui fazer a palestra. Eu estou aqui com a Tati, que faz parte do time da Titânio. Ela está toda tentando ser simpática, dando tchau, mas ela está com a perna dela fudida, eu estou chegando no hospital. Olha eu, é karma da empresa, entendeu? Eu de bengala indo levá-la no hospital. A gente teve um problema não só com ela, mas com o resto da equipe. Não está todo mundo aqui comigo, está no carro do motorista atrás de mim, porque no fim do carro, esse aqui só cabem duas pessoas. Eles tiveram um problema com o aplicativo, com o motorista de aplicativo que agrediu ela. Isso aqui foi o carro que passou por cima da perna dela. A minha outra pessoa da equipe, que inclusive tomou um soco no nariz do motorista, ela agrediu, o pessoal da assessoria de imprensa, ela é advogada, tem todo o time que estava montado lá para o evento. Então a gente abortou a missão do evento, estou aqui para pedir desculpa para o pessoal do Welcome Tomorrow, mas eu definitivamente não podia deixar... A gente tem um time, motorista, que podia trazer obviamente, mas eu fiz questão de trazê-las pessoalmente, porque eu não sei a gravidade do que aconteceu. Esse é só o começo do que vai acontecer, obviamente, eu vou falar com o aplicativo, a gente tem um contato direto do pessoal do aplicativo, já acionei dois amigos que trabalham no serviço de inteligência da polícia também, para encontrar o motorista pela placa do carro, enfim, e eu volto com novas informações. Estou chegando no hospital aqui, e dessa vez não é para ver a minha perna, é da tarde, e o resto do time está chegando aqui também. Funcionários que não são funcionários, porque ninguém lá trabalha para mim, todos trabalham comigo, nós somos uma equipe, meu time, então mais uma vez eu peço desculpa para o pessoal da palestra por eu ter saído correndo, mas eu zelo muito pelos meus, quem me conhece sabe, eu não podia deixá-las na mão, certo? E agora a gente vai resolver isso, vamos até o final. Agora o cara, do nada, uma bomba na cara de uma menina, isso começa por aí também, uma bomba na cara da menina, atropela a outra menina, sabendo que ele estava passando, ele viu a perna, passou por cima da menina, todo mundo fudido, isso não vai ficar assim, mas nem fudendo que eu vou deixar isso ficar assim. Então a gente vai resolver, e se precisar falar do aplicativo, eu vou falar, eu estou indo buscar isso na fonte, e em breve eu volto com novidades, vocês vão ver como eu resolvi isso aí. Ah, não chega de só ficar observando as coisas erradas acontecendo, sendo que a gente tem um poder na mão, então a gente vai mudar. No meu poder não pode não ser maior, nem tanto assim, mas o que tiver o meu alcance de fazer para resolver isso aí, e para a pessoa que fez isso, pagar, porque não só saiu da conduta de trabalho dele, mas como ele agrediu duas mulheres, então ele vai pagar isso aí, você vai ver. Sobre o que aconteceu com o motorista de aplicativo, e que agrediu a minha equipe, eles já bloquearam esse motorista de aplicativo, e eu vou fazer a questão que esse cara pague, certo? Eu vou atualizar vocês, o que eu falei do poder, pode não ser o maior do mundo, mas com o pouco que tem na mão, se a gente se juntar e acionar as pessoas certas, a gente consegue, eu recebo uma ligação do pessoal do marketing do aplicativo, da diretoria, inclusive me mandou um WhatsApp aqui agora, está com o meu número, e se mostraram completamente disponíveis também para ajudar a resolver o caso, inclusive marcar com os gastos de hospital, que eu paguei tudo no cartão lá, e eles vão reembolsar, a Jéssica, que é da minha assessoria de imprensa, foi agredida com um soco no nariz, e ela quebrou o nariz, então ela vai ficar internada, e ela vai fazer uma cirurgia amanhã, e enfim, só para vocês entenderem a gravidade do que aconteceu, a Tati, que foi uma divulgada aqui, enfim, teve a oportunidade de atropelar a perna dela, foi só uma luxação, então não foi nada mais grave, e só para vocês terem ciência de que se a gente mexer um pouquinho, mobilizar, a gente consegue resolver, então amanhã certamente, acho que de amanhã não passa, a gente vai encontrar esse cara, e eu vou fazer questão de mostrar ele pagando pelo que ele fez. Ele foi encontrado mesmo, já tem até foto do motorista agressor, e a situação vai ficar bastante complicada para ele. Ele é de Gana, na África. Não é iraniano, é africano. De Gana, na África, isso. Tá, então, tá aí já um dado a mais, não é, na identificação dele. Já sabem tudo dele. Já pegaram. Já pegaram tudo, né, absolutamente tudo. O que você quer fazer, Elias? Chamar o Bruno? Não? Então, vamos continuar comentando aqui, já, já, o Bruno, o Tano, tá, aposta, tem uma série de novas informações para a gente. Quais são as informações daí, Tiago? Então, Sônia, eu tô falando com uma fonte muito próxima, ele falou, olha, o rapaz é de Gana, na África, já foram apurados tudo, o próprio Felipe Tito já tá na delegacia de polícia, fez tudo. Agora, eu vou falar um negócio também, porque, assim, essa história tá se resolvendo muito rápido, porque é o Felipe Tito. Mas é o que ele falou, é um pequeno poder, mas é um poder. Porque se fosse um mortal, você bate de um lado, bate do outro, bate do lado, e não consegue falar com ninguém, Sônia Abrão. Então, diante do caso, de tamanha repercussão, diante do poder, de penetração, de influência que o Felipe Tito tem, essas coisas aconteceram muito rápido. Muito rápido. Infelizmente, né, pra essas pessoas que tiveram, mas se fosse pro grande público, senta lá, Cláudia, como diria a Xuxa. Exatamente, também acho, Felipe. Eu acho que o Felipe falou um negócio que me chamou muito a atenção, eu acho que tá na hora da gente parar de assistir as histórias. E se mobilizar, né? E realmente ir atrás daquilo que é... Esse cara ia matar essas mulheres. Ele não ia só quebrar, porque na hora que ele passa, quando ele passa em cima da perna dela, com o carro, isso foi pra atropelá-la mesmo e acabar com a vida dela. É verdade mesmo. Eu tenho plena certeza disso, pelo que a gente leu, pelo que a gente acompanha, pelo que nós conhecemos de casos como esses. Então, eu acho que chega realmente, chega, chega da gente ficar espiando as histórias. Ou a gente começa a tomar uma atitude mais drástica, realmente, indo atrás dos nossos direitos, porque não dá mais. Não dá, Sônia, não dá. Tá tudo perdido. É um absurdo. E tá impossível. Hoje você pega um carro, por um aplicativo, no qual teria a condição de te assegurar, né? De você ir, entrar, ir pra onde você precisa ir. E, de repente, você sofre um ataque. Porque isso não é um ataque. Isso, claro que é. Você sofre um ataque dentro de um carro. Lógico. 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 Lógico, ó. 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 Que mundo cão é esse? Nós vamos parar aonde com tanta agressividade dessa forma? Com tanta violência. Muito... Deus me livre. Muito lamentável mesmo. Já estamos com o nosso repórter Bruno Talamon na linha. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia Abrão. Muito boa tarde pra você. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Sim. Nós estamos bem em frente a ter um 97 de fevereiro, no bairro Americanópolis, na região do Sul de São Paulo, onde, neste exato momento, esse motorista de aplicativo, que é acusado de ter agredido três funcionários do Telepictito, duas assessoras pessoais dele e uma advogada, ele está prestando depois... ...pelo caso, que é o doutor Túlio Alckmin. Esse motorista de aplicativo, Sônia Abrão, ele foi identificado rapidamente. Ah, ele tem todos os dados dele cadastrados, né, nessa empresa pra qual ele presta serviço. Então, rapidamente, ele foi identificado e foi intimado a defor. O que nós sabemos dele, Sônia? O nome dele é Louis, o sobrenome dele ainda não foi divulgado aqui pra imprensa. Ele não é brasileiro, ele é de origem ganesa, ele nasceu em Gana, que é um pequeno país africano. E quem também está aqui no 97 de fevereiro, Sônia Abrão, é a doutora Tatiana Soares, que é advogada do Telepictito. Ela veio acompanhar de perto aqui os trabalhos. Ela chegou aqui ao distrito policial, mancando, ela teve o pé fraturado. Ontem, durante toda essa confusão, ela contou aqui pra gente que no momento em que a defença começou dentro do veículo, quando ela foi descer do carro, esse motorista acelerou e acabou machucando o pé dela. A segunda vítima, que é a assessora do Felipe Tito, a Jéssica Barracim, ela recebeu um soco no rosto, que acabou atingindo o nariz. Ela teve o nariz quebrado e precisou, inclusive, passar por uma cirurgia. E encontra-se no hospital neste momento. E a terceira vítima, que não está aqui no 97 de fevereiro neste momento, é a assessora do Felipe Tito também, é a Elayne Mello. Essa sofreu escoriações no peito e no braço, Sônia Abrão. E o Felipe Tito, ele acabou de chegar aqui ao distrito policial extremamente indignado, viu, Sônia Abrão? Ele conseguiu uma entrevista rápida, claro, com toda certeza. Ele conseguiu uma entrevista a seus repórteres que estavam em frente até o 97 de fevereiro. Ele está extremamente indignado. Ele faria uma palestra ontem, em um evento aqui em São Paulo. Ele teve que cancelar esse compromisso. Sim. Ou, né, com as pessoas que o aguardavam. Mas ele disse que não tinha nenhum clima para que essa palestra acontecesse, até porque os funcionários dele não são pessoas apenas que trabalham para ele. São pessoas que trabalham com ele. Usou exatamente essa frase para dar a dimensão do carinho e da confiança que ele tem nessas profissionais. Ele mesmo levou a Jéssica ao hospital ontem à noite e veio aqui acompanhar de perto também o depoimento desse motorista de aplicativo. E o que ele disse, Sônia Abrão, é que ele vai usar, sim, todo o poder midiático que ele tem como ator da Globo, como modelo. Sim. E ele vai, sim, fazer com que esse motorista de aplicativo pague por esse crime que ele cometeu, pague por essa covardia. Ele fala, né, no depoimento da entrevista, com toda a violência que a mulher sofre, a mulher fica muito exposta, né, todas as mulheres que são usuárias de aplicativos. Ele não tem nada contra os motoristas de aplicativos, mas ele acha que realmente é um lugar onde a mulher fica bastante exposta. E ele fala até, Sônia Abrão, claro, de cabeça quente, que se ele estivesse ali no local, ele partiria para as vias, de fato, com esse motorista. Sônia Abrão, ele está bastante indignado com toda essa situação. Com toda a razão, não é? Realmente, mas seguindo aí os trâmites da lei, indo à delegacia, denunciando, fazendo com que esse caso seja de conhecimento de todos. Eu acho que as empresas de aplicativo têm que fazer uma triagem realmente efetiva. Claro que nunca dá para ser 100%, né? Às vezes alguma coisa sempre passa, mas é bom tomar tudo o cuidado. Existem psicológicos, laulas. É, sistema nervoso. E o que eu percebo é que quando você pede o aplicativo, quem recebe, ele tem tudo seu ali, ele tem todas as informações ao seu respeito. Você não tem nada do motorista. Do motorista, é verdade. Esse ponto é muito, muito importante mesmo. E a gente espera e vai pagar pelo que ele fez. Os dados do motorista, a empresa, mas nós não temos. Mas deveriam cobrar do passageiro também dados, porque a gente, em periferia, as pessoas não são atendidas pelo serviço por conta de assaltos. Por que que não custa nada pedir uma documentação mais abrangente do passageiro e tentar eliminar dos dois lados o problema? Exatamente. Eu recebi um vídeo aqui, ó, da Jéssica. Ela está no hospital agora. Eu não sei se tem lá em cima, se eu posso colocar. Não sei, pode mostrar. Aqui é a menina no hospital, já. Aqui, ó. Oi, pessoal. Só para avisar a todo mundo que eu estou bem. Eu já operei hoje de manhã. Estou sendo muito bem tratada. Eu estou aqui no São Luís. Eu estou muito chateada. Não tenho outra coisa para dizer. Porque eu estou acreditada. Estou dentro de trabalhar. E um cara, um animal, não vou chamar de cara, completamente descompensado, agrediu todo mundo e me acertou com um soco no rosto. No momento, eu fiquei desacreditada. Estou desacreditada ainda. Estou bem chateada. Acho que ninguém merece passar por uma situação dessa. Mas, se a gente for atrás, eu tenho que fazer de novo. Está muito bom. Está bem, né? Está bem, realmente, gente. Olha só. Olho roxo, nariz. Claro. Sai para trabalhar hoje de manhã, já se vê num centro cirúrgico passando por uma operação, o nariz está quebrado por uma pessoa completamente desestabilizada. Está muito triste, realmente, que ela se recupere logo. Vamos girar a nossa roda. Vamos tratar de outros assuntos. Vamos girar. A partir de hoje, está... Apesar das adversidades, foram dois episódios que a gente viu o caráter aflorado do Felipe Tito. Do Felipe Tito, é verdade mesmo. Na questão do cachorro e na questão agora dos funcionários dele. Não dá tapete vermelho para ele. Tapete vermelho para ele. Para o Felipe Tito, porque eu acho que ele deu uma lição. Pessoas que, às vezes, não entendem o motivo de um cachorro morder, acabam sacrificando ou acabam abandonando. Ele defendeu. E pessoas que não fazem o mínimo pelos seus, que trabalham ao seu lado também. Eu acho que ele deu aí uma lição de humanidade. Duas, inclusive. Foi socorrer, de fato, viu? Olha aí, enquanto o Vlad escreve o nosso bonequinho do tapete vermelho para o Felipe Tito. Aqui, ó. Tapete vermelho pelo Felipe Tito, exercendo aí a sua cidadania, né? Regina Casé se emociona e passa mal durante a coletiva de amor de mãe, da qual ela vai ser uma das protagonistas. São três mães nessa nova novela que vai entrar no lugar de A Dona do Pedaço. E, de acordo com informações da colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, divulgadas, Regina Casé não segurou a emoção e passou mal mesmo durante a coletiva de imprensa da novela Amor de Mãe, substituta de A Dona do Pedaço. Segundo o Fábio, aconteceu um certo tumulto para pegar água e um puff para a artista sentar. Após o mal-estar, a Regina seguiu firme, respondeu as perguntas dos jornalistas, diz que está tudo lindo e que ela não imaginava uma volta tão especial às novelas, porque a sua última novela foi As Filhas da Mãe, em 2001. Porque aí vocês se lembram que ela começou o lance de apresentadora com tudo, né? O Brasil legal, esquenta. Ela é na Rede Globo e o lado atriz ficou aí guardadinho na gaveta. É o melhor lado dela, eu acredito. E a artista Viveira Ludes, mãe de uma que faz tudo pelos quatro filhos e vive à procura de um quinto que está perdido após o pai ter vendido o menino. E a Regina faz parte desse time de protagonistas, esse trio, ao lado da Adriana Esteves e da Thaís Araújo. É uma novela, Marcinha, porque eu estava comentando isso aqui, extremamente dramática. Só de ver alguns capítulos, né, de ler a história, a Marcinha já sentiu uma necessidade muito grande de um núcleo de humor, porque senão vocês vão chorar todas as noites no horário nobre com essas três mães. Porque realmente a história da Manzano é bem dramática, de fato, viu? Bom, e reta final aí de A Dona do Pedaço, sem maiores novidades. Acho que a gente já contou tudo. Já contamos tudo. Agora tem só as partes secretas, né? Não foi só o Reinaldo Janekini que fez um vídeo mostrando a reação? É, mostrando os três lendo a cena secretas. Ele, a Juliana Paz, acho que a Agatha Moreira também, né? Mas ninguém sabe do que se trata Exatamente, viu? Olha, tinha uma notícia do Silvio Santos Que eu não sei onde eu coloquei aqui Mas falando que... É, conta aí Para de falar do espaço Ele já está despachando Os documentos da casa dele Coisas que precisam da assinatura do Silvio Santos O pessoal leva lá pra ele E ele está assinando Ele continua trabalhando Mas é mais Administrando, né? Administrativamente Em casa E ainda não tem data pra voltar Então você é apresentador Que está com o contrato vencendo Passa lá na casa do Silvio Santos Já leva duas cópias Uma sua e uma pra empresa E está tudo certo Ele já assina de lá Ensina errado, ensina Não pode? Não Aí é que vai ser demitido mesmo Ele sempre fala Eu, aqui eu sou um apresentador Exatamente Eu saio daqui Tem quem trabalhe comigo no SBT Então não É no RH Não é na casa do Silvio Vai lá na Borda do Jó Você vê que deu ruim? Uhum Não É, vai lá Não, não, menino Depois deu bom Mas no começo foi bastante complicado De verdade, viu? Olha, pra todos nós que lamentamos muito A saída da Sandra Neyberg De Telejornal hoje Aquela transferência absurda Pro Globo Repórter Porque ali não precisa de duas apresentadoras Pra nada São duas excelentes profissionais, né? Mas não pra um conteúdo Que necessitasse dessa dupla Ela e a Glória Maria Mas a Sandra Neyberg Tá dizendo aí Ela tá muito feliz com a notícia Que ela é finalista Dos melhores do ano do Faustão E ela diz que só por ser finalista Já é um grande prêmio pra ela Lembrando que esse ano Ela ganhou como a melhor apresentadora De Telejornal O troféu imprensa Que ela deve receber o ano que vem E se a Globo deixar Mas ela também ganhou É um ano de premiação pra ela E infelizmente num ano como esse Mudou essa história E ganhou o prêmio Comunique-se também Ela ganhou o prêmio Comunique-se também É verdade É verdade Olha só que reconhecimento de trabalho, né? Vamos ver agora Olha só o que acabou de chegar Vou abrir junto com você O que será que tem aqui dentro? Hum, faz barulho Como é que será que abre isso? Uau! Olha isso! Uma noite tão importante Que ele veio convidar você pessoalmente Venha celebrar com a gente O talento e a cultura 15 de dezembro de 2019 Domingo, 3 da tarde Nos estúdios Globo Troféu Domingão Melhores do Ano Obrigada Que bárbaro É que ele é bem maior, né? É Sim, é Mas o próprio convite Já é um troféu, né? Já é um troféuzinho, né? É a lambuja É a lambuja Porque não é todo mundo que vai ganhar Mas todo mundo vai ser convidado Mas quem é finalista Tem a sua lembrança, né? Quem é finalista é o maior Se não é a lambuja Exatamente Muito legal Ela merece de verdade Porque dia que ela falou Que é mesmo o troféu? Dia 15 Dia 15 15 de dezembro Tá, no Domingão do Falcão Então assim, ao vivo Fez da sexta-feira, 13? É Hoje é que dia 15 de dezembro 15 de dezembro Domingo Domingo 15, 14, sábado Olha, eu vou falar pra vocês Categoria atriz Vai ter Juliana Paz E Paulo Oliveira De novo Aplausos De novo E você vota em quem? Quer nem ver o que vai acontecer Eu empato Ah, não Ah, Sônia Nesse do muro, Sônia Gó Não, eu tô no muro Aí Eu empato O ano passado Eu achei que era a Juliana mesmo Não, mas Agora, esse ano Com a Cristiana Com a Paula Oliveira Fazendo a Vivi Guedes Aí ficou muito complicado Muito complicado Vamos dar até o final E ver se tem alguma sequência Que vai fazer, né Com que a gente decida por uma Ou por outra A novela não terminou ainda E a gente sabe que a sequência Que vem pra Vivi Guedes Ela é muito mais pesada Não tem pra Maria da Paz Tanto assim Porque tem o julgamento Aquela coisa toda A outra tem o sequestro O doido, né Querendo ficar com ela Lá no meio da floresta trancada E tiroteio no final E a Vivi ainda pode perder O homem que ela ama E olha só Que coisa mais louca Esses nossos tempos Estão muito doidos A revista Glamour Fez uma capa Essa não é A Paula Oliveira Quem é? É a Paula Oliveira Atriz Mas a capa E a matéria É como se fosse Vivi Guedes Então é cruzando a ficção Com a realidade A matéria é Vivi Guedes As declarações são da Vivi Guedes As fotos são da Paola Caracterizada como Vivi Guedes É uma coisa que pode fundir a cabeça De muita gente Mas é a história Da novela Como a personagem Sobrepujou a própria atriz A gente viu isso Em Odete Reutemann Lá, olha Até hoje Até hoje Odete Reutemann Ficou mais famosa Que a Beatriz Segal Saudosa Beatriz Segal Agora E isso também está acontecendo Só que em tempos de internet Dá para se fazer Essa história Essa ficção Se transformar Como se fosse uma realidade Então vocês estão vendo lá A Paula Oliveira Mas é tudo como Vivi Guedes Eu vou mostrar A Paola Ou então Eles fizeram as falas Da Vivi Guedes Mas olha aqui Como é apresentado Quer ver gente? É muito curioso É muito inteligente isso aqui Muito criativo Diz aqui A foto é a Paola Mas como Vivi Guedes Qual o limite Entre realidade e ficção? E entre o palpável E o virtual? Para a gente aqui Para a influencer Que mostra a vida Nas redes E na novela Dona do pedaço Tudo se funde E se completa As pessoas torcem por mim Além da internet Diz a Vivi Guedes Entendeu? E aí ó Aqui o título da matéria É Vivi Guedes Tá vendo? E as declarações Que estão aqui São todas de Vivi Guedes Olha aqui São outras fotos E ela dizendo Eu não penso No que ainda preciso alcançar E nem em deixar um legado Eu vou vivendo E construindo o agora Então Aqui você vê o sucesso Da Vivi Como influência Sendo capa de revista Ganhando fotos E fotos Olha que foto Muito linda Muito linda Ah mas a pessoa sai com um negócio desse Muito linda Ah mas isso é um evento Ser um referencial de positividade autoastral Me trouxe muito mais do que sonhei E por aí vai a matéria É uma entrevista Como se a Vivi Guedes existisse Existisse de verdade Esse modelito aqui Eu achei lindo Vocês vão achar por outro motivo Eu achei pelo tecido mesmo E pelo modelo mesmo Gostou diretor? Olha tudo tem acontecido Tão rápido na minha vida Que no momento Só preciso Bele foto Olha lá Mas eu acho o vestido lindo Estou falando sério Olha que bonita Mas a Paola é bonita mesmo Então está aqui Muito legal Parabéns a Glamour Por essa ideia A matéria ficou realmente ótima E aí vocês veem O sucesso da personagem Por isso quando eu falo Eu até o momento Porque a novela não terminou ainda Eu empato realmente O trabalho da Juliana Como a Maria da Paz A Tonta da Paz A Maria Incapaz A Súlia não quer falar Mas ela já abalou Não porque a outra Vai ter mais cena Vivi A outra é a Tonta da Paz Juliana perdeu Passou lembrou Estou falando da personagem Perdeu Esse trabalho dela Com o trabalho também da Paola E a gente vai ver O que vai acontecer É que eu estou falando Está tão empatado mesmo O público ama essas duas Que a gente precisa Da reta final da novela Para ver para onde vai pender Aí para cada um A preferência Eu quero ver até o fim Na verdade Eu não gosto muito Da Vivi Guedes Também não gosto muito Da Paola Oliveira Como atriz Assiste, éramos seis Então Como atriz Então você está falando De Juliana Paz E Paola Oliveira Eu estou falando De Juliana Paz Eu gosto Eu gosto Eu falei de Juliana Paz Você falou Vivi Guedes E Paola Oliveira Eu não gosto Eu não gosto O que você não gosta Eu não gosto de churros Ele já começou a ratear Eu não gosto de churros Com doce de leite Vocês me confundem Vai A Vivi Guedes Eu não gosto da personagem Eu não gosto da personagem E a Paola Oliveira Eu ainda não tenho Uma opinião formada Como atriz Sério? Eu não tenho Ela Eu gosto da Juliana Paz Eu gosto da Juliana Eu acho ela incrível Eu acho que ela tem um poder Cênico absurdo Mas a Paola ainda Para mim Eu acho que ela tem que trilhar Bastante ainda Para ser uma grande atriz Tanto que eu nem acreditei Muito naquele prêmio Quando ela ganhou O prêmio Foi injusto Aquele ano foi injusto Foi injusto Mas eu não queria dizer Que ela não tivesse arrasado No papel do policial Claro Foi indicado Eu também achei Preferia que fosse da Juliana Caso ela ganhe Não será injusto É Exatamente Uma ou outra ali É só com a reta final Da novela E por falar nisso Gente Olha aqui Segundo Patrícia Cogut Do Globo O grande desfecho De A Dona do Pedaço Com Agatha Moreira Que é a Jô Matheus Solano Que volta como o Félix E o Reinaldo Gianichini Que é o Regis Vai ser decidido Só minutos antes De ir ao ar Segundo ela Vai ser um quebra-cabeças Realmente Serão feitos Dois finais Segundo A Patrícia Cogut Está dizendo E um deles Vai ser decidido Minutos antes De ir para o ar Para não vazar De jeito nenhum Tá Girando a nossa roda Olha só O que acontece Neto O craque Neto Recusou o convite Sabe de quem? 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 Não O Neto esses dias O Neto Ele não tretou com alguém? Olha só Ele tretou com alguém Eu não lembro com quem Ele brigou com quem? É alguém do Corinthians Nossa 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 Sônia Fala Calma O Neto É culpa sua A Andréia foi eliminada Ele está assim Não é o Neto da fazenda Não é O Neto O craque Neto O craque Neto O apresentador da Band O dono da bola Atacante do Corinthians Ele não quer o que? Neto Recusa convite de Silvio Santos Ele vai para a CBT? Recusa convite de Silvio Santos E evita encontro com Alexandre Pato Que é o genro do Silvio Que é o marido da Rebeca Abravanel Então deve ser jogo das três pistas Ele não quer ficar Você estava colocando o Neto Para ser contratado pelo SBT Não Ex-atleta descascou o abacaxi Contra o atacante do São Paulo Segundo o site RD1 Neto fez uma revelação Sobre um convite Que recebeu da produção de Silvio Santos Para ser um dos convidados Do jogo das três pistas Exatamente isso Iam ficar cara a cara Mas para surpresa do SBT O ex-jogador do Corinthians Recusou a proposta E na declaração O famoso citou o jogador Alexandre Pato Eles me convidaram para ir lá no três pistas O Silvio Santos me convidou A admitir o Neto E o ex-atleta admitiu Que Alexandre Pato Jogador de São Paulo Genro do dono do SBT E um dos nomes mais criticados por Neto Em seu programa Estará na gravação Polêmica Neto explicou Por que não aceitou então A proposta E ele disse Eu não tenho muito tempo Para trabalhar assim Meu tempo Eu tenho para ficar com a minha família Parabéns aí Eu não vou não Mas o Pato vai Destacou o Neto Na edição do programa esportivo O corintiano soltou o verbo Contra o atacante tricolor paulista E destacou o seu fraco desempenho No campeonato brasileiro Ô Neto Não quis ficar cara a cara lá com o Pato É aí que era óbvio Ele não foge Aí você está levando para o pessoal Esse negócio de família Você tem que cuidar Ele ia levar a vó dele no jiu-jitsu Que isso? A vó dele vai disputar agora uma final Entendeu? Aí ele vai se dedicar a levar a vó O motivo dele não ir Ele critica o desempenho do Pato em campo? Ou ele tem algo pessoal contra o Pato? Não, é um fraco desempenho no time Ué, mas chega lá e ensina ele como joga bola? O campeonato brasileiro Eu acho que nem é essa a questão É a questão de você levar para o pessoal O cara é o jogador de futebol Ele é comentarista Ele é crítico de futebol também E se ele não curte o cara Ou se ele não gosta Você para isso, né? Você está cara a cara com a pessoa Ali numa outra situação Que é uma brincadeira Eu acho que você poderia ter ido sim, Neto Eu também acho que você poderia ter ido sim Estranhando esse declínio aí Estou te conhecendo, Neto Você levou muito para o coração Não, esse negócio de família tem que cuidar, gente Vocês não tem Porque quando... Você imagina só na arquibancada A sua avó vai disputar jiu-jitsu, né? A copa final jiu-jitsu Ela está te vendo, estimulando Ela vai dar um local em qualquer um que está pela frente E considera, Neto Não, não vai, Neto Todo mundo ia querer ver esse encontro Fala, diretor É muito perigoso Por quê? Por quê? O Neto vai meter a mão no pato lá no ar Agora ele vai pagar o pato Agora ele vai pagar o pato Quem pagou o pato foi o Silvio Santos Que vai ter o Neto É, que o Silvio Santos pagou o pato e não vai É, eu queria que o Neto explicasse essa história direito Está dizendo que o pato vai Mas, Neto, você não convenceu a gente O que o Silvio Santos ia promover o inferninho ali Ele ia, lógico Imagina, você acha Ele ia deixar passar batido Ô, Neto, por que você não gosta dele? Vai, vai Ô, Neto, por que você não gosta do pato? Olha, mas vocês sabem que essa notícia deu uma tranquilizada na gente? É, qual? Essa de que o Neto não vai ao jogo das três pistas com o Silvio Santos E ele está dizendo que o Neto vai Vai gravar Então tem marcado já Gravação do jogo das três pistas com o Silvio Porque o Neto ainda falou assim Eu não vou, mas o pato vai E o convite começou essa cena O que que foi? A Sônia é fofoqueira de primeira O que que foi? Ela está falando um negócio Ela está falando um negócio Que era só o negócio do pato Já está pensando lá na frente Aí, a Sônia Brão já Você presta atenção nos detalhes? Eu presto atenção nos detalhes Agora ela falando, eu acho que ela tem razão Eu não vou, mas o pato vai Tu vai Ou seja, a produção me chamou Quer dizer, quem? O Neto, não é? O Silvio Gente, está tudo errado Olha, olha O diretor não chega Olha, olha O Neto não vai, tá gente? É o Silvio que vai gravar É, quando eu... A boa notícia é essa É essa Nas entrelinhas Você está agendando? Que tem gravação marcada do jogo das três pistas Tanto que já chamaram o Neto e o Pato O Pato vai, o Neto está garantindo isso E o Neto não vai Você tinha que ir, Neto Não me conformo Eu também acho Vai lá, considera Ou vai Ou explica melhor essa história Ah, eu quis explicar melhor o que ele Para mim não está muito bem explicado Ele não quis um confronto Para mim é isso O que eu entendi é que o Pato sempre está na berlinda do Neto Isso Eu entendi Vamos lá, né? Desce a lenha dele lá no programa Desce, fala Não, eu já vi Mas fala, fala do Pato Acaba com ele Acaba Aí depois ele vai ter que ficar cara a cara com o Pato É, mas é assim Se você faz, assume Ou seja, o Pato nem deve estar achando ruim Porque ele está indo também Então quer dizer Se profissionalmente você não gosta dele Não leva para o pessoal Vai lá, encaixa, participa E vai ser um sucesso É igual o Felipe Durante muito tempo ele trabalhou no Qual é a Música Ele não suportava a Ellen Rocha Mentira Não tem isso Mentira Não tem isso Mentira Ele entra no carro e fala Boa tarde, eu sou a Ellen Rocha Mentira Mentira Mentira, gente Isso eu sou testemunho O Felipe ama a Ellen Eu adoro a Ellen Que aliás está dando show como a Marion em Éramos 6 Ellen, um beijo para você Beijo para ela realmente Mas aqui agora é hora de bafão, hora de bochicha Hora de você estar sabendo um monte de coisa Porque esse pessoal está aqui para trabalhar, né Mel? É verdade Então começa Vamos lá Olha só Eu vou contar já já Que tem artista causando nos bastidores da Record TV Sério? Mas antes Anota aí o meu Instagram Arroba Vladimir Alves no Instagram Vou mostrar já já um prejuízo de 1 milhão de reais Que um artista levou Já já eu publico lá no Arroba Vladimir Alves Arroba Vladimir Alves Antes vamos falar em dinheiro também Porque a Record está gastando uma grana Só que no final das contas O negócio não está indo bem servido não O que acontece? A gente sabe Está gastando com produção Está gastando muito com produção E não está vendo o resultado Tem muita gente mal criada lá nos bastidores Estou falando do programa Canta Comigo Apresentado por Gugu Liberato Acho que só tem mais duas semanas no ar, né? Eu acho que sim Já entrou na fase Já não tem mais aquela fase em que eles cantam Agora já tem as semifinais E o que acontece? São 100 jurados E para bancar aquele júri Sabe quanto a Record gasta? Quanto? Uma média de 800 mil reais Nossa Por temporada? Por temporada Entre cachê Transporte e alimentação Acho ainda barato 800 mil Só que o prêmio é de 300 mil Ou seja, eles gastam mais com os 100 que estão lá no júri Do que com o prêmio Do que com o prêmio É verdade Então é uma produção cara E o que acontece? Tem uns artistas que estão dando trabalho lá nos bastidores Ah, jura Do júri Pessoal do júri Artistas, né? Que chamam? Sim, artistas, é O que acontece? Lembra do João Zoli da Fazenda? Lembro O João Bobo? É Lembro O João Zoli, ele sai No meio da gravação Ele sai Mas só procura Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Ele fuma? Não sabia Ele sai fumando lá pra fora Não quer saber de nada A fumaça entra lá na administração Ô, João, que história é essa, meu filho? Vamos voltar a gravar Ele volta O pessoal tá falando do desempenho dele Que ele parece que não sabe nem onde tá, né? Tá lá no programa Eu pedi pra você entender o que ele tá fumando Agora 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 A Xuxa na luta contra o bullying Nossa, a Xuxa, ela tá lutando, viu? Agora, tem um jurado lá Que é o Miguel Nador Que é músico O pessoal tá espinafrando o Miguel nas redes sociais. Entraram lá na página dele e estão falando que ele é chato, exigente e não canta nada. Hum! E o que acontece? Ele nunca aperta o botão pra cantar junto com o Miguel. Mas o Miguel é muito bom, eu conheci ele. Ele é exigente. Muito. Só que o pessoal tá reclamando que ele só aperta, ele não aperta o botão pra aparecer. Ó, ó. Aperta, aperta. Aí quando o Gugu vai fazer a entrevista, tá todo mundo aceso e o dele tá apagado. Aí o Gugu, por que você não apertou, Miguel? Aí o pessoal tá falando que ele tá fazendo isso pra poder aparecer. Eu adoro a verdade. Porque tem uma guerra de egos lá dentro. Ah, não tem. Sem jurar? Não tem. A produção falou que já não sabe mais o que faz. Eu já começando, tem um casal ali que não sei nem o que deveria tá fazendo ali. Eles tão assistindo ali. Eles tão assistindo. Tem um casal ali que nem sei o que eles tão fazendo, na verdade. Porque o que eles entendem de música, me conta? É. Absolutamente nada. Então assim, nem sei. Eu sei que tá uma guerra lá, o pessoal tá... Agora esse rapaz, não o João Zoli, o outro... O Miguel Nador. O Miguel Nador. Ele é produtor musical e é muito sério esse rapaz. Mas quem falou que ele não canta são os seguidores dele, tá lá na página dele. É, entendi. Então, tem gente usando esse artifício. Não aperta pra ser entrevistado pelo Google. Pra ser entrevistado. Porque se você assiste o programa, você vê que os artistas ficam... Que tão me filmando, me filma. É complicado. E aí vai ter essa guerra de edu. Afinal, são 100 pessoas. Exatamente. Já tá a tempo, né? Coitado do Google. Exatamente. Olha aqui, gente. Teve hoje, e tá aí postado na internet, uma mensagem extremamente emocionante, que surpreendeu todo mundo, que é a Ilda Rebelo, essa atriz, 95 anos, mãe do nosso querido e já saudoso Jorge Fernando. Ela que chamou a atenção de todo o Brasil, no último adeus ao filho, chegou de cadeira de rodas, a sua rosa branca na mão, pra se despedir daquele que a acompanhou, inclusive na carreira. Eles fizeram muitas coisas juntas e todo mundo querendo saber como ela estava. E os primeiros dias a gente até descreveu aqui pra vocês como é que ela tava passando por esse luto, de repente aparece hoje no Instagram e ainda deixando uma mensagem de amor e de resistência, na verdade, não é? Eu fiquei assim, sem palavras. Eu falei, não é possível, gente, né? Uma senhorinha de 95 anos que perde um filho tão repentinamente, tá com o coração de luto e ainda tem coragem, força pra vir desejar bom dia pra gente. Eu acho que fica provado que a vida é pros fortes mesmo, né? Não é pra quem é fraco, não, porque ela, né, que passa a dor maior do mundo que a gente acredita que exista, que é a perda de um filho, ela ainda deu esse sorriso de manhã pra gente e ainda disse coisas muito bonitas, como vocês vão ver agora. Bom dia. Bom dia pelo Jorge Fernando. Ele hoje não está aqui, mas ele todos os dias dava bom dia pra todos. E é o que eu estou fazendo por ele. Bom dia, sejam felizes. Bom dia. Eu agradeço a Deus por ter vocês como amigos. Olha o trem, hein? Não esquece que existe um trem espiritual, onde vai, vai, entra, um, sai, dois, três, entra quatro. No fundo é uma família que torna no fim da linha se encontrarem novamente. Que não está dentro desse padrão, não entra no trem. Obrigada. Um beijo. Tão bonitinha, né, gente? Uma mulher tão forte, tão guerreira. Está aqui o tapete vermelho também pra Ilda Rebelo, por essa força, pra mim, sobrenatural que ela está tendo num momento como esse, nessa fase aí da sua vida. É aquela história, eu vou falar outro verso de trem que sempre, eu acho que vale por um conselho muito sábio, que é o da Ana Vilela, não é? A vida é trem bala parceiro, a gente é só passageiro, prestes a partir, e é isso de verdade, né? Bom, vamos pra outra matéria. Ah, a Ludmilla, a namorada Bruna, está mudando pra casa dela. Agora elas vão dividir o mesmo tempo. É hoje, 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 é hoje. É hoje. É aquela mansão que ela mandou reformar, aquela que tem a... Tem balada, não tem? Tem balada, uma boate. Uma boate, uma discoteca lá dentro, discoteca, não é tão antigo. Como você é velho hoje mesmo? Discoteca, discoteca? Ela não mandou fazer uma discoteca lá na casa dela, a prova de som, pra não ter barulho, pra não incomodar o vizinho? As outras davam problema, né? Os barulhos das outras casas da Ludmilla. Ninguém queria ser vizinho da Ludmilla. Vamos morar lá em Sapofila. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês, uma artista que usou ontem no programa de televisão, joias avaliadas em 160 mil reais. Mas devolveu? Só isso? São delas mesmo? São delas, ela comprou. Ela comprou, meio milhão de reais em joias. Será que não foi nesse mesmo programa que tem um apresentador que se revelou que usa roupa de mulher? Um cantor? Oh, lindo! Eu acho que foi. E essa mesma artista, ela falou que ela fugiu do teste do sofá, viu? Que ela só não é artista. Pegou fogo então ontem esse programa. Ela só não é artista porque ela fugiu do teste do sofá. Ixi, e aí, diretor? A Ludmilla a gente já falou que ela vai morar com a namorada. Tem o videozinho? Então vou mostrar, vou mostrar aí. A Ludmilla nessa fase tão boa. Se antes, vocês quase nunca me viam aqui, nesse lugarzinho. Agora vai ser mais difícil ainda porque eu acabei de tirar tudo do meu quarto. Tirei do meu guarda-roupa, tirei da minha arara, tirei tudo das gavetas da minha penteadeira. Aquela ali em cima, é só coisas que eu não vou usar. Porque eu estou indo morar, adivinhem, onde eu já morava, né, gente? Agora só é oficial que eu vou levar minhas roupas, não tenho que ficar vindo aqui em casa pegando roupa. É isso aí. Estou indo morar com a mão da minha vida. Leva o meu guarda-roupa. Leva o meu guarda-roupa, né, falando que vai morar com a Ludmilla. Prova de fogo, viu, Bruna? Morar junto é a grande prova de fogo de um relacionamento. É, Sônia? É. Aí é que vai tudo. O ato desata. É. É. Olha, senhores, que só os casais que estão em uma fuga, você consegue escapar. Eu vou lá em casa pegar umas coisinhas, né? Aí não volta mais. Já volta. Leva dois dias. Conselho de Sônia, agora não tem pra onde correr. É, não, é prova de fogo mesmo. É juntar escova de dente. Viagem no namoro juntos e morar junto. Por quê? É todo lugar pra escapar, é isso? Ah, não, é ali que as coisas, né, se conflitam, se completam. Não, é quando você tá num espaço mesmo, num momento só os dois. Aí as coisas vêm. Ou pega fogo. É, ou congela. A gente nunca sabe. Quais as revelações? Chegou? Chegou! Olha só, 4h12. Antes você me segue lá, Felipe H. Campos. É isso. É o meu Instagram e Felipe Campos Oficial. É Felipe Campos Oficial, né? É. É o meu canal no YouTube. Bom, vamos lá. Olha, ai, Sônia. O quê? Uma pessoa que nós amamos. É uma mulher, daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês, vai vir candidata a prefeita. Prefeita. Pré-candidata. De São Paulo. De São Paulo. Tá. E daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Já pode falar isso, diretor? Uhum. Tá, tá. Daqui a pouco você vai revelar tudo. Mas fala, eu sei qual é o programa, é aqui da nossa rede TV. Sim, olha, o sensacional ontem. Sensacional. Lilian Gonçalves ontem, a Raia da Noite, esteve no programa de Daniel Buquerque, olha só. E ela foi com as joias que ela comprou da Hebe Camargo, que são aquelas que são de rubis, diamantes e ouro branco que a Hebe usou no especial do Roberto Carlos, que foi uma das últimas participações da Hebe com o rei. E a Lilian Gonçalves usou essas joias aí, olha só. É rubi, diamante e ouro branco, que é o conjunto do colar, do brinco, o anel e o bracelete. Ela comprou todas essas... foi uma das joias que ela comprou, dos conjuntos que ela comprou. Só essas joias que ela comprou da Hebe Camargo foram... foi 560 mil reais. Você sabe que esse conjunto aí que ela está usando deve ter sido uma réplica, ou talvez seja o próprio conjunto que a Débora que fez a Hebe no musical, encerra o musical, toda de branco, com um vestido maravilhoso, que também era do figurino da Hebe, e com esse conjunto de joias e cantando uma música do rei Roberto Carlos. Carlos é lindo, 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 esse conjunto marcou. Tem dois? Marcou. Não, pode ser a réplica para se usar num palco e não a joia verdadeira. Mas estou falando a importância dessa joia que foi marcante na carreira da Hebe. E aí ontem a Lilian Gonçalves estava afim de falar mesmo. Veio pra... Que estava incrível, sensacional, estava muito legal ontem. E a Lilian Gonçalves, além das joias que deslumbraram o programa da Hebe, o programa da Dani, ela disse que ela só não foi artista porque ela foi fazer um teste e quando ela chegou lá era o teste do sofá. E aí ela disse não. Falou não quero, não vou e por isso que realmente ela não se tornou artista. Mas ela não deixa de ser uma grande artista, né? Porque ela tem ali a casa dos artistas, promove os artistas, está sempre por trás de toda essa história. E foi uma lindíssima entrevista ontem com a Lilian Gonçalves no Sensacional com a Daniel Buquerque. Maravilha, valeu. Gente, vamos falar de Fazenda? Vamos, Saneabão. Vamos mostrar alguns dos momentos também de eliminação, a volta da dona do Cariri, da Thaís, a Fazenda. Colegas, ela não ia sobreviver lá de jeito nenhum. Ah, insuportável. Eu fui unânime e fiquei. Fora. Então acho que foi legal, foi bacana, ok. Agora, quem sabe, surge uma nova Andréia de verdade que agora ficou conhecida. Eu espero. Papai Noel existe, né? A gente está chegando perto do Natal. Mas tomara que ela aprenda com essa participação que foi dada para ela, eu acho que durante a passagem dela, eu acho que foi, ela fez um jogo que foi interessante. Mas foi curiosa essa saída, porque ela era uma das favoritas no começo do programa. Ela, Ariane, Bidezão. Mas teve o começo do programa, é o que você falou. E durante todo o tempo só se desgastou. Porque juro para vocês, agora falando sério, eu não sei o que pode ser de tão importante para um candidato, gritar com as pessoas, humilhar as pessoas, botar um climão no ar que é insustentável, ser uma pessoa piscica com a limpeza, com a caminha. Levou a cama? Será que a Andréia levou a cama? Chora que cama é lugar quente, né? Aí dá para consolar realmente. Sabe, fazer tudo aquilo. A primeira briga dela com a Drica, eu acho que foi no primeiro, segundo episódio. É, no primeiro dia. Ela entrou para detonar, ela já tinha isso como estratégia. E outra coisa, ela apostou na personagem verdadeira, né? Não que seja a personalidade dela. Ela montou uma coisa dessa. Porque se tinha alguém ali que não era verdadeira, era a Andréia. Ah, mas ela falava na cara, na lata. Ok, mas isso não é um posicionamento de vida. Isso era uma estratégia para esse jogo e que não funcionava. Porque para a maior parte da gente, pelo menos para mim, eu não sou a maior parte das pessoas, era extremamente falso. Quem te conhece, que te compre, né? Quem não te conheça, que te compre. É outra história, viu? Mas vocês aqui eram da torcida dela. Podem chorar. Não, eu estou pensando. Não era da torcida. Eu não era da torcida dela. Eu só acho que ela... Eu penso artisticamente. Eu penso, também eu vi, eu vi... Não sou o diretor da Fazenda, mas ela tudo... No jogo, no jogo, era interessante a participação dela. Eu gostava de ver o inferno. Eu também acho que ela fez algumas coisas engraçadas. Eu gostava mesmo de ver ela correndo dos porcos. A única cena. É. A única. Os porcos mandaram uma carta para ela. Que as pessoas acharam engraçada. Mas se você achou tudo bem, eu não estou discordando não, gente. Eu só estou dando a minha opinião. Apesar que se ela já fugia da gente em festa... Quando ela vier... Agora pode ser que ela corra atrás, é. A Sônia Abrão ia uma vez numa festa, ela encontrou a gente, a gente... Ela ficava dando um rodopio andando, e eu e a Sônia não deixávamos ela passar, e a gente ficava andando também. Ela vai pular, ela vai pular daqui a pouco, porque ela tem que ir embora, não sabe como vai passar. Ela só tem uma porta, vocês estão na beira da porta. E ela fugindo da gente na festa. Bom, enfim... Aí a gente fez terrorismo, a gente não deixava ela sair. É, nem propósito. Eu não lembro disso. Você não lembra? Eu não lembro. Eu lembro que ela fugiu da gente. É verdade, é verdade, é verdade. É isso mesmo. E eu falei, agora vamos ficar aqui, que aqui ela não vai pra... Isso o Felipe, viu gente? E ela subia, e ela subia, a gente descia, enfim. Aí, enfim... Mas agora quem sabe, eu acho que realmente ela consiga converter e ter um saldo positivo de algumas coisas que ela fez também. Bom, quer deixar uma homenagem póstuma? Sônia Abrão! É, no reality! No reality! O reality morreu agora. Eu só vou ver um negócio aqui. O reality morreu. Você fugiu da homenagem? Tem um negócio aqui, deixa eu ver o que é. Quer falar umas palavras pra ela? As últimas palavras... Eu gostei do que eu vi no jogo. Artisticamente, eu acho que pra quem faz cobertura de celebridades, rende. Todo dia tinha pauta, eu gostava, ué. Tá bom. Eu acho que se eu fosse o diretor da Fazenda, eu ia botar pilha pra que ela fizesse mais inferno mesmo. Agora, ciência, né? Não é minha favorita pra ganhar. Eu torço pro Rodrigo. Eu acho que fazer a linha Dondoca Blazer, sabe? De, ah, eu tô aqui, eu tô da grifada, era legal, enfim, mas não sei. Eu acho que também ela tava um pouco fora do contexto também. Tá aí, né? Bom, vamos girar a nossa roda que já deu também. Isso, melhor girar. Aí você volta, né? É importante girar. É importante. Nada de homenagem póstuma. Mas vamos falar de festa, porque a Cheryl Menezes, né? Ela que é a Gisele da novela Bom Sucesso, vai passar por momentos difíceis aí agora, resolveu relembrar a recente festinha de aniversário do filhinho dela. Fez dois anos, imagina, justo na festinha de aniversário, ele quebrou o bracinho. Mas ele resistiu firme e forte na festinha, ele não queria perder. Depois da festa que ele foi pro hospital, ele viu que o bracinho dele tava quebrado. Olha o fascínio pela própria festinha, né? Falaram pra ele, vai lá e quebra tudo. Ele quebrou. Começou o braço, não vai ter boa perna, tadinho. E aí vocês vão ver agora essa festinha, vamos lá. E aí E aí Muito lindo, né? Momentos que ficam pra sempre aí. Tem Xuxa na capa da Caras, iniciando uma campanha contra bullying, né? Uma coisa super importante que vocês vão ter a oportunidade de ler, tá? Aqui, olha. A capa, Xuxa entra na luta contra o bullying. É uma parceria, inclusive, dela com a Caras e algumas empresas, justamente pra abordar esse assunto. E ela fala muito disso nessa reportagem, onde ela aparece aqui ao lado da sua cachorra linda. Ela rebate críticas, ela diz que ainda vão ouvir falar muito de mim. E ela topou essa campanha, porque ela diz que ela sempre foi muito vítima de bullying. Antes é porque ela era jovem demais, ela era magrela. Ela explica umas coisas aqui, deixa eu ver se eu acho o trecho pra você. E ela fala umas coisas interessantes, que ela sofria bullying antes e depois também. Mas é que bullying, a palavra bullying só se refere a adolescentes, crianças e adolescentes. Depois disso passa a ser preconceito. Ó, aqui, vamos pegar aqui. Aí vocês veem direitinho, olha. Sofri quando criança por ter pouco cabelo, ter dentões grandes, ser magrela, falar com sotaque gaúcho. E hoje eu continuo sofrendo nas redes sociais por estar envelhecendo, com rugas e careca. Desabafou a apresentadora, que fez questão de explicar que o termo bullying só pode ser usado em casos que envolvam jovens e adolescentes. E ela diz, eu também não sabia disso, mas depois da adolescência vira discriminação, preconceito. No meu caso hoje, por exemplo, é preconceito contra a minha imagem e idade. Muitos acham que por eu ser uma figura pública, eu devo ouvir e aceitar calada. Isso eu já chamo de ignorância mesmo, disse a Xuxa perfeita a colocação. Então aqui tem fotos muito bonitas e tem fotos também, essas aqui ainda na casa dela. E depois tem fotos do programa em si, que vocês vão ver sempre pelo IGTV da Caras e do próprio Instagram da Xuxa. As pessoas que já foram vítimas de bullying, os famosos, né? Que começam aí a contar as suas histórias. Então uma iniciativa muito válida, parabéns à revista Caras, parabéns à Xuxa também por essa batalha. Isso é super importante, certo? E falando em homenagens, tem aí o Rafa Witt, papai babão de primeiríssima viagem, fez uma tatu, conta aí. Uma boa carimbeta aqui no tríceps, Sônia Abrão. Ah, que lindo. Olha lá, de quem esse pé? Olha, da Clara Maria, lógico. É isso aí, ó. Gente, que bonitinha. Que bonitinha. Agora os pais arrependidos não adianta, gente, senão vai ser 43, 44, né? Porque depois cresce, não dá. Tem que fazer nessa hora, nessa idade. Nessa idade mesmo. Que aí fica bonito. Engraçado. Eu gostei dessa tatuagem. Eu gostei. Linda, né? Se eu fosse você, eu fazia uma do chumbol no seu tríceps. Agora já não dá mais, né? Vai o braço inteiro, assim, agora não dá mais. Mas assim, eu tenho o meu próprio pezinho, porque eu nasci na maternidade do Parque da Aeronáutica, aqui em São Paulo, que meu pai trabalhava lá na aeronáutica. E aí, eles davam como se fosse um diploma para os pais. Você tem também? Tenho. O pezinho da gente carimbado também, é muito legal. Não era um pé desse tamanho da Clara Maria, não. Eu tenho também o meu. Você tem também? Eu tenho minha mãe, ela sempre guardou muito. Ela guardou, tem o carimbinho do nosso pé e tem a pulseirinha que eu fiquei no pé do E o umbigo, guardou o umbigo, não. Tá lá escrito o meu nome. Olha, que lindo. Ela é assim, pequenininho, sabe? Você fala assim, gente, depois cresce, né? É. Na em casa guardava o umbigo. Não, isso eu não tenho, comeram antes. Você não tem umbigo? Você não tem umbigo? Não, guardaram não, isso não guardou. Não, isso não guardou. Ele não tem, ele guardou, né? Ele guardou. Ele não tem por dois motivos, perdeu e tiraram, né? Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Não liga pra eles. Tá bom. Não liga. Não liga. Aí o que aconteceu foi o seguinte, para! Ele ficou igual a Gretchen, perdeu na lipo? Você não tem umbigo? Ele mandou tirar. Não é que ele tá lá. Você vai na onda deles, eles são loucos. E aí, e aí o que acontece? Pode desencostar, eu não vou mexer. Não, fala, fala! Eu me lembro! Fala do umbigo que guardou na gafeta. Não, o umbigo não guardou. Guardou foi a pulseirinha e o carimbo do pé. E o pezinho, o carimbo do pé, que legal. Foi isso, isso eu tenho em casa. Será que era só lá em casa que guardava o umbigo? Porque a pulseirinha, inclusive, era feita, sabe como? O umbigo enterra no jardim. Ah, não sei. Ele em casa guardava. E sabe como eles faziam a pulseirinha, antigamente, assim, há 45 anos atrás? O esparadrapo. Então era... Entendi. Não era a pulseira. A pulseira como é hoje, né? Era o esparadrapinho de identificação. Vamos mostrar ali. Olha aqui, gente. Vamos agora para o Joel Datena, o filho do Datena, não é? Falando com a gente na nossa reportagem. Vamos lá. Sônia Abrão. Fazer a gente que já adora o pai. Como não amar o filho? Joel Datena aqui com a gente. Primeiro, deixa eu mostrar a sua elegância. Você acha muito elegância? Muito. Por quê? Acho que é o blazer cremoso. Não, meu amor. A pessoa que faz a roupa, eu sempre aprendi. Você acha? E olha que eu não sou muito de ficar se arrumando, sabia? Eu não. Essa vaidade? A primeira camisa que tem lá, o primeiro blazer, o sapato e vou embora. Muito bonito, Sônia. Deixa eu mandar um beijo para a Sônia. Olha, ô Sônia, eu te amo de paixão. Não é de hoje que eu sou seu fã. Além de admirar o seu trabalho, eu tenho uma gratidão eterna a você e toda essa equipe, viu? Porque não é de hoje que vocês sempre dão moral para mim. Um beijo, querida. Seu pai monopolizou o teletom, querido, a gente não tem tanta facilidade de encontrar o Datena nos eventos. Então ele deu declarações incríveis, inclusive uma delas dizendo, ó, se um dia eu parar, e aí Datena, quem você gostaria que ficasse no seu lugar? Adivinha o nome que ele falou. Deixa eu te falar, esse negócio de parar não existe. Mais uma hora? Ah, não. Ele tem muito chão ainda. Mas o projeto que ele sempre seguiu, no caso hoje o Brasil Urgente, é um projeto dele. Foi criado para ele, tem a identidade dele. Totalmente. Eu acho que o programa ali, quando ele parar de fazer o Brasil Urgente, eu acho que tem que trocar, virar a chave. Eu acho que ele tem um papel muito importante no jornalismo. E no jornalismo, de uma forma ou de outra, você está ajudando as pessoas ali, você está fazendo a política, só que sem ser político. Sabe, eu não queria ver o meu pai como um político. Tanto que não o apoiei no passado e agora não o apoiarei também. Você é um homem romântico? Não tanto, nem tanto. Jura ou não? Não sou. Mas você já achou sua metade da laranja? Esse negócio de presente, ah, aniversário de casamento, toma aqui, ó. Um anelzinho, ela está longe. Deixa eu falar pra gente. Então é a data, então, que vocês comemoram o casamento? Sei, não me pergunte isso. Não me pergunte isso. Qual é a data do aniversário dela? Só que eu, é... Por que vocês casaram, Joel? Não sei, não lembro, não lembro. Quanto tempo tem? O aniversário dela, eu sei, que é 20 de janeiro. Vem cá! 30 de janeiro. Agora sim. Você não pediu o seu carro? Claro, claro. Ô, baby, vem cá. Que linda! Olha que bonita! A baby é carinhoso, sim, é? Carinhoso. Eu a chamo de baby e ela também me chama assim. Só que eu não sou romântico nessas datas, mas fora de uma data especial, eu gosto de dar um presente. Tá. Eu acho que o efeito surpresa, ele causa um ser romantismo. Muito demais. Eu também acho. Que data vocês casaram? No dia 8 de outubro de 2011. Ele acertou. Não, amor, ele não lembrava. Não lembrava. Eu falei pra você. Eu te falei, olha aqui. E há uma DR nessa noite. Acabou. Obrigado, meu bem. Um grande prazer. Sua esposa é linda. Casal lindo. Muito obrigada. Escolhi bem, senhor. Ambos escolheram bem. Obrigado, querida. Obrigado. Olha, é um prazer enorme estar fazendo parte desse programa, porque além de tudo, pode ter certeza, nós somos fãs de vocês, viu? A Recíproca é mais que verdadeira. Aquele beijo de sempre. Uau, agora deixa eu sair do meio do casal, ó. Já que eu criei um clima bom pra encerrar, boa noite. Sem ideia. Sônia, um beijo bem grande pra você. Eu sempre assisto. Você é sempre muito carinhosa com o Joel. Felicidades. Um beijo. Felipe. Pra todo mundo. Todo mundo mandando beijo aí. Vamos lá. Ela é linda, né? Nossa, eu nunca conheci ela. Combina com o Joel, que é lindo também. Olha, parabéns pela escolha do marido, viu? Além de competente, vou te falar, meu amor, viu? Que homem lindo esse Joel. Felipe! Ele é mesmo. Felipe! Olha, eu acho ele perfeito. Eu acho ele perfeito. Eu gosto muito dele. Verdade. Olha, a gente esqueceu de dar o crédito naquele momento da nota do Silvio Santos, que a gente falou que ele tá te baixando em casa. Foi do Filtrin. Foi do Ricardo Filtrin, essa nota, tá, gente? E tem uma outra nota, que é do UOL, que o Théo Becker vai ser papai novamente. Conta, Vlad. É a Bela. A Bela? Bela. Bela. Já escolheu o nome, já sabe o sexo e tudo. Como chama o filho dele? O primeiro? Thor. Thor, né? É o Thor. E agora? Agora a Bela. A Bela. Anuncia a gravidez da mulher abençoada, seja minha Bela. E assim, Bela, traz um pouco de juízo pro papai, uma calma no coração, uma paz de espírito, que tudo isso venha junto com essa bebezinha também, porque o Théo tá precisando, né? E um beijo pra Fábio Oliveira que colocou essa nota no ar. Também. É que, gente, tudo bem. É que, gente, tudo bem. Posso dar uma exclusiva rapidão? Sintam-se amados todos. Claro. Posso dar uma exclusiva rapidão? Pode. É o seguinte, nós amamos ela, ela acabou de entrar em contato comigo, ela vai vir candidata à prefeita de São Paulo. Sim. Ela só não revelou o partido ainda e a nossa querida doutora Eliana Passarelli. A Passarelli? A Passarelli virá como candidata à prefeita de... Pré-candidata. Pré-candidata pra mim já é candidata porque vai dar tudo certo. Não, é pré-candidata, mas é pré-candidata. Não interessa, é pré ou sim. Ela vai vir candidata à prefeita de São Paulo, pré-candidata. E eu acho que vai ser um nome incrível aí pra política, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Eu gosto muito da Passarelli. Teve, pra deputada, né? Mas depende de legenda, né, questão eleitoral, mas... Sim, mas vamos torcer por ela. Pelo menos a gente sabe do caráter, da honestidade, da competência. As pessoas confiam, né? É uma mulher do lado da justiça e da lei de verdade. E sacudida, né? É muito importante. Sacudida mesmo. E até porque engambelar ela na lei ninguém vai conseguir. Ninguém vai fazer. Me fala uma coisa, você tinha bafão sobre teatro? Do teatro, é verdade. Pois é, olha só que legal. Sônia Abrão é o seguinte, a Mila Ribeiro, ela é uma atriz, inclusive ela ia fazer parte do elenco do Se Joga. Sim. E aí ela começou uma peça chamada Mila Ribeiro, é puro debocho. Que vai começar hoje em Belo Horizonte. E o Tiago Abravanel faz parte da peça, porque ele faz parte de todos os off's da peça. Olha! E ele participa ativamente, fazendo todas as locuções que inclusive se passa dentro de um avião. E aí não dá pra gente colocar, infelizmente, o off, porque o off tem muito palavrão, e não dá pra gente colocar. E aí acontece o seguinte, a Mila Ribeiro foi uma das que ia participar do Se Joga, mas aí a Globo fez questão de oferecer pra ela 600 reais por semana. Ah, imagina! É, mil e oitocentos reais por mês ela iria ganhar. E ela disse... Aí ela debochou. Não! Aí ela debochou de vez. Falou, não, muito obrigado, né? Muito obrigado, não tem condições. E aí ela tá fazendo o teatro que inclusive estreia hoje lá em BH, no Teatro de BH. Olha, falando nisso, aproveitar, dar uma força pro pessoal do Cariri, né? Que não é só em homenagem a... A prefeita do Cariri está aqui, chegou a prefeita do Cariri. Não é isso, é que hoje começa lá e na região do Crato e vai passar por 23 cidades. Na verdade, simultaneamente por 23 cidades, Cariri recebe mostra Sesc de Culturas com mais de 300 atividades em 25 cidades. Isso é manchete do jornal O Povo Online, né? Lá do Ceará. E tem o seguinte, o show hoje, que é a abertura, é o show da Gal Costa. É o show novo da Gal Costa, chamado Pele do Futuro. E o encerramento do Cariri, das festividades aí, que vai passar por 300 cidades, vai acontecer com o show do Nando Reis. Um grande show do nosso maravilhoso, né? Que eu amo. Nando Reis. Então, pessoal aí, é pros brincantes, é pros artistas de rua, pra aqueles que amam a cultura popular e que querem participar também. Tá aberto pra todo mundo, lindamente, é a mostra Sesc de Cultura, com mais de 300 atividades em 23 cidades e Vivo Cariri, né? Vivo Cariri. Pode ir, que o Cariri não tem dona, é nossa. Ai, que Cariri. Boa, mas... Ai, que Cariri. É, mas isso é verdade, é Brasil, né? Vivo Cariri. Vivo Brasil. Vou voltar direto pra Central de Jornalismo da nossa Rede TV com Cláudia Bartel. Fala, Cláudia. Oi, Sônia, a gente volta agora pra mostrar imagens e contar que daqui a pouco, a qualquer momento, Lula pode sair da prisão. Apoiadores aguardam, em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, a libertação do ex-presidente Lula. O pedido de soltura foi feito pela defesa do ex-presidente, após a decisão do STF ontem, contra o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. O juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, aceitou o pedido e autorizou a saída. Lula foi condenado em duas instâncias, no caso do triplex do Guarujá no litoral de São Paulo, e está preso há um ano e sete meses. Agora ele vai para o regime semiaberto e terá o direito de recorrer da pena de oito anos e dez meses em liberdade. Após deixar a carceragem, Lula deve falar com os militantes que estão em vigília, em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Em seguida, ele deve viajar a São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, para participar de um ato do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A gente vai continuar acompanhando aqui, Sônia, essa saída e voltamos a qualquer momento aí com essa saída e também a reportagem completa. Você pode conferir aí logo mais no Rede TV News também. Tá, ok. Obrigada, Cláudia Bata e o Rede TV News. Bom, é sete e vinte e cinco da noite, destaques do Brasil e do mundo e você sempre muito bem informado, tá certo? Bom, e nós estamos aqui novamente com a linda Karina Bach, eu tô vendo que beleza aqui é de família, né? De mãe pra filha que ela trouxe. Obrigada, é, Nádia. Então, é prazer te receber e ó, já estão ali de plantão também, pra começar a nossa roda da fofoca com a Karina e com a Nádia. Porque hoje, aqui no nosso programa também, é dia de família Bach, né? Que foi um sucesso a estreia, não foi, Karina? Foi, nossa, a gente teve um retorno das pessoas incrível, assim, primeiro, logo que a gente veio aqui no programa, a gente recebeu centenas de mensagens de pessoas que estão na torcida e que falam, poxa, mas que família que inspira a gente e tal. Então, isso que é o mais importante, né? As pessoas estão gostando bastante e tá sendo uma troca muito, muito legal. Muito bom, e como é que foi pra você, Nádia, participar? Olha, pra gente, eu acho que, tanto pra mim quanto pro meu marido, né? Uma experiência nova. Muito legal, né? É, que eu, no meu caso, eu participo muitas vezes, mas por conta da ONG. Tá. Né? Nunca pra um trabalho como esse agora, mas a gente tá acompanhando, porque é o nosso dia a dia mesmo, né? Claro, né? Então, vai, eu acho que... Acaba abrindo o coração também, né? É verdade, é muito legal, podem falar. É isso que a gente tá precisando, né? A gente tem visto no noticiário tantas notícias horríveis, né? Nossa, hoje foi um dia, né? Que não vão de encontro com aquilo que a gente busca, que a gente almeja. E ver em um programa de televisão, ver em um programa nas mídias sociais, através da internet, um programa que enaltece a família, eu acho que tem todo o diferencial, né? Eu acho que faz a diferença e mostra pras pessoas que a gente ainda tá no caminho certo, apesar de tudo que acontece por aí, né? Exatamente. Você sabe que esses dias até eu participei de um trabalho que perguntaram, ah, quem é uma mulher que te inspira e tal? Eu falei, é minha mãe. Eu acho que é tão bacana a gente ter alguém dentro da própria casa, dentro da própria família, que a gente tem orgulho de falar que ela, né, que inspira. Acho que tem um trabalho tão lindo dentro da ONG, que as pessoas já conhecem um pouco. Quem não conhece vai poder conhecer também no reality. Verdade. Já vamos pro segundo episódio, né? Já vamos pro segundo, as pessoas estão tão curiosas aí, querendo saber, ah, mas eu acho que ela vai falar que já está grávida. Mas, nossa, não se fala de outra coisa, não é? E a gente quer olhar, você pode ver com a roupa com barriguinha de fora, que a gente gosta de olhar de lado, assim, ó, pra ver se tá tudo. O que vocês acham? Vocês já assistiram, né? Ah, vocês vão ver daqui a pouco, né? Vamos assistir agora? Olha, vamos assistir alguns momentos, o episódio completo, né, o segundo episódio completo. Vocês vão assistir no domingo, no canal da Karina Bach, no YouTube, lá, né, a partir das oito da manhã, rola. Isso, já tá liberado, exatamente. Então, vamos ver aí do que se trata, vamos lá. É a primeira vez, né, que a gente tá viajando juntos, podendo deixar ele aqui. E agora que chegou a hora, a gente quase desistiu. Eu acho que a gente escolheu um destino muito de acordo com o que a gente gosta. Pegamos! Foi a lua de mel perfeita. A novidade de dar um irmão pra Henrico traz um segredo. Um segredo que nem os meus pais sabem. Ninguém da família, aliás. Eu acho que chegou a hora dele saber. Bom, eu acabei tomando um grande susto, assim. Com a proximidade dos 40 anos, eu fui fazer um exame de rotina com a minha médica. E acabei tendo uma notícia. A minha médica ginecologista, na época, falou, Karina, você tá com problema nas trompas. Eu falei, como assim problema nas trompas? Não tô sentindo nada, não tá nada errado. Eu falei, pois é. Essa é uma doença, é um problema silencioso, que muitas vezes a mulher não percebe. E num exame qualquer de rotina, isso possa aparecer. Eu falei, tá, tá, e agora? Ah, agora você vai ter que retirar as trompas. Nossa, mas aquilo me deu um gelo. Mamãe! Oi, meu amor! Fala, vamos tomar café, mamãe! Vamos tomar café! Vamos? Não! Vem, papai! Vamos, papai! Tomar café! Tem tapioca pra gente cortar! Olha a tapioca da mamãe! Tem que cortar! Vamos deixar esfriar, porque deve estar aqui... Agora já se enrola, acho. Bocão de leão! Quando a gente chegou e eu vi as fotos do Henrico ali na parede, ainda bebê, eu lembrei de dois anos atrás, eu lembrei do dia do nascimento dele em Miami. Eu tinha uma insegurança, eu falei, poxa, será que vai dar tudo certo mesmo, sem as trompas? Não era algo que se passava pela minha cabeça anteriormente, mas as médicas me deixaram muito seguras, eu acabei pesquisando muito também, conversei com amigas que também já fizeram e têm filhos de produção independente, inclusive. Eu acho que essa rede de apoio, a gente conversar com outras pessoas, ter a família do nosso lado, os médicos, pra dar esse aparato mais profissional, eu acho que tudo isso me ajudou. Mas é claro que a minha vontade maior, esse desejo maior de ser mãe, que estava praticamente incontrolável, e que eu acho que a minha grande missão nessa vida, é o que falou mais alto. A gente quer saber, existe a possibilidade? E deixa eu ficar com paz, que ia precisar, vou falar. E a gente vai ter que understandable, que é o que eu acho que o pai já faz, só que você tá fazendo o lado, E a sua população tá semelhança. E o é outro segredo? Põe no 9 lá, estava para falar, tiraram, põe no 9, põe no 9 na rede de TV, estava passando. Só domingo mesmo? Só domingo mesmo, mas é outro segredo? Não era só a história das trompas? É, a história das trompas foi na época do Henrico, que eu tive essa surpresa da vida, e tive que fazer através de fertilização e qualquer outra gestação, eu tenho que fazer dessa forma. Mas é outra, é uma outra situação agora. Não está sabendo nada. Eu estou falando, o Doutor não está sabendo. E realmente foi uma surpresa para os meus pais, porque eles não sabiam da tal novidade, do que estava acontecendo. Mais uma novidade, mais uma novidade. Mas você está quase chorando. É, mas cada vez que eu assisto esse parto... Ah, é verdade. As duas, está com o olho brilhando. É, me emociono. É que ver a história realmente do Henrico... Eu estive ali juntinho com ela, né, todos os momentos, até o nascimento do Henrico, então parece que aquela emoção... Foi um milagre, né? Milagre. Que a Karina viveu? Sim. Uma chegada do Henrico, poder ter essa gravidez. Você viveu um milagre, não viveu? Com certeza, eu acho que foi uma grande realização. maior da minha vida, assim, eu não sabia se eu ia poder... Como eu falei, eu levei um grande susto, assim, naquele momento, porque o meu maior sonho era ser mãe. E eu estava postergando, adiando, querendo que isso fosse mais pra frente. Então, naquele momento em que eu pude realizar e que eu vi o Henrico nascer, minha vida realmente se transformou. Eu falo que tudo que eu plantei ao longo da minha vida, e que eu achava que estava demorando pra colher, eu colhi em forma de filho. Sabe? Então, é... É mágico, eu agradeço realmente todos os dias, né? E... E a senhora é vó babona, dona Nara? Ela é. Mágica. É daquela de mimar, de levar... E como, porque era também um desejo muito grande meu. Eu acho assim, tive meu casamento, nós vamos fazer 50 anos de casado ano que vem e... E... A gente adora festa. A gente adora. Então, você me conhece, é só que eu gosto. É, eu sei. Então, e aí, eu acho que o que faltava também pra completar o meu ciclo, né? É ser avó. Eu queria muito ser avó. Então, também, ela realizou também, através do Henrico, meu sonho. Então, não precisa ter mais neto. Já pode parar por aí. É isso? Não, não. Decisa assim, agora mais, mais e mais. Mais e mais. Agora sim, nós queremos. Queremos mais. É, o Henrico, eu acho que foi uma amostra, né? Que ele traz muita alegria pra gente. E mudou, mudou a nossa vida, de todos nós. De um jeito mais lindo ainda, né? Então, agora, nós queremos uma menininha. Ah, uma menininha. Ah, querida. É pequena, querida. Já, já, a gente continua aí, felizmente. Aqui, mais e mais. Vai passar, vai, boa. Essas imagens lindas com você. E lembrando que, domingo, Família Bach. Oito da manhã, no canal do YouTube, Karina Bach. Esperamos todos vocês. Muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. A gente amou. Com o Henrico, com a Mauri Nunes, com a Nádia, com o Ítalo. Família completa. Tchau, gente. Tchau, gente.